Mas eu não tinha muito um caminho, assim, como é que você vira músico, saca assim? Nossa, verdade, né? Aquela época, né? É, velho, daí tinha tido essa banda, né, do colegial, nessa escola, no Colégio Equipo, eu conheci vários dos membros dos Titãs, que estudavam comigo, eu sempre fui o mais novo da banda, né? Sempre fui, eu sou o mais novo da banda, ninguém mudou de... Sempre fui! Nessa banda eu era o mais novo. Então tinha o Branco e o Marcelo acima de mim, Paulo e Arnaldo já não estudavam mais, estavam no cursinho, enfim. Daí a gente, todo mundo tocava, tocava violão, lá tinha uma puta, tinha uma coisa muito incrível no Equipe, velho, porque o Sérgio Groisman, que hoje apresentou o Altas Horas, ele tinha o Centro Cultural, ele dirigia o Centro Cultural da Equipe, onde tinha uns shows incríveis, cara, todo fim de semana tinha shows, na quadra. Cara, show que a gente viu Clementina, Cartola, Luiz Melodia, Caetano, Gil, Alceu, João Bosco, todo mundo... Então era assim, e a gente que era amigos, estudantes que vendíamos os ingressos, era uma coisa nada próximo disso, que virou show business, saca? Era um negócio de outra... E com essa turma, esse ambiente musical, todo mundo tocava, daí os titãs, na verdade esses nossos... Nós, amigos, resolvemos montar um negócio que foi um projeto, chamado A Idade da Pedra Jovem, que é sensacional. A Biblioteca Mário de Andrade, aí no Centro de São Paulo, às quartas-feiras, ao meio-dia, eles tinham um teatro, que tinha equipamento de som e luz, e você abria, se puder mandar a sua fitinha, e se você fosse aprovado, eles cediam o teatro, e você poderia gravar uma fita, certo? Com aquilo. Tinha um equipamento mais profissional de gravação e tudo mais. Daí a gente montou esse negócio gigante, que era A Idade da Pedra Jovem, que era um projeto, velho... Projeto não, era uma saga, tinha um personagem. É meio parecido com... Era um personagem chamado Johnny Crystal, que era um cara que jogou a pinball. E a partir disso, era uma ideia do Ciro Pessoa, que faleceu ano passado. E, enfim, tinha um monte de músicos, e no meio dessa longa história desse projeto, tinha uma parte que... Os que não eram músicos exatamente profissionais, ou que tocavam bem, e eram os Titãs do Iêê. E nesse período, eu fui baterista no primeiro show dos Titãs. E a gente terminou o projeto, gravamos, fui mover a fita, e falou, pô, tudo uma merda, mas o negócio dos Titãs é legal. É? É, daí a gente ficou esse núcleo, começamos a ensaiar. E você ainda é baterista? Não, porque daí na hora que a gente sacou que a coisa é que iríamos, enfim, seguir adiante, eu falei, não dá, eu sou muito ruim. Eu, cara, não tinha batera, pra você ter uma ideia, eu ensaiava com caixa de papelão. Mano! Eu tinha. Quando eu era muito pequeno, também, sei lá, sei lá, oito, nove anos, eu tive aula de bateria com uma senhora que morava perto de casa. Era incrível. A professora Arlete, ela dava aula, velho, pra criança, sabe assim? E era um sistema muito lúdico e muito interessante, mas era a educação formal, você sabia as notas, partitura e tudo mais. E lá tinha uma salinha, assim, no fundo da casa dela, que tinha um monte de instrumento. E daí, criança, né? Curioso. Coisa com ritmo e tal. Eu quero bateria, aprendi bateria. Então, eu achava que eu tinha alguma noção de tocar, mas na hora que a gente, voltando aos Titãs, daí, acho que fomos, vamos fazer um negócio sério, montar uma banda, ensaio e tudo mais. Falei, então tá, vamos chamar outro baterista. Aí, coincidiu, eu tava fazendo, enfim, como eu não ia ser músico, não fazia faculdade de música, eu resolvi prestar pra matemática. Mas você tinha uma pré-exposição? Não, velho, olha só. Meu Deus. Olha a cagada, bicho. Porque eu, justamente, tá nessa, vai fazer vestibular, vai fazer o quê, meu? Caralho, vai fazer o quê? Não sou eu. Viu virar um arquiteto, um doutor. E daí, eu falei, puta, tava um dia em um Batuba, eu tinha uma casa lá no Laza, tinha fumado um beck, assim, andando, voltando na praia. Daí, eu olhei o mar, assim, cara. Eu tive uma viagem, assim, que eu olhei e falei, porra, como é que será? Deve ter uma equação matemática que explique o movimento das ondas, né? E que deve ter mesmo. Deve ter. Mas não na matemática, na física. Daí, eu olhei e falei, velho, vou fazer matemática. Porque eu era mau aluno em matemática. Boa. E daí, eu falei, vou me provar. É, mas... Não, vou aprender matemática. Pô, só um cara muito sem noção, achar que vai aprender matemática na faculdade. Na faculdade, hein? Não, não é sem noção, brisado. Brisado. Extremamente brisado. Ventos, né? Vaporosos, quentes, tropicais. Velho, e pra você ter uma ideia da brisa, eu terminei o colegial no 1980. Daí, fui fazer o FUVEST, né? Pra hospital. Passei a primeira fase, passei, puta, nota boa e tal. Ter a segunda fase, são provas, né? Só que como eu tava fazendo exatas, eu tinha que tirar, tinha uma nota mínima em matemática. Daí, beleza, fiz as provas todas. Aí, fui... Pedi as nove. Não, peraí, fui lá no dia, saiu a convocação, não, a lista, né? Lista de aprovação e tal. Fui, cara, no curso. Não, não tinha cursinho, imagina. Fui em algum lugar ver. Porra, foda. Aquilo lá não tinha internet, porra nenhuma. era letra J, José, José, porra, não tinha o meu nome. Não passei, certo? Eu fiquei chocado, porque eu tinha a sensação que eu tinha ido muito bem no vestibular. Pedi as notas. Eu podia pedir as notas, mandei carta, daí vem, chega no correio, a carta, abri, porra, eu não passei, porque eu não tirei a nota mínima em matemática. Eu tinha tirado dez em redação, nove em português e tudo mais. Enfim, eu não, enfim, e fiz três vestibulares para matemática e não passei em nenhum dos três. Mas que era um sinal, era um sinal que não era para ser mesmo isso aí. Só que eu não percebi o sinal. Porra, estava na cara. Não percebi, insisti, e daí, velho, assim, olha só, eu fiz esse final de oitenta, daí não, daí fui trabalhar. Fui trabalhar, meu pai falou, meu, você tem que trabalhar, não dá para fazer cursinho e trabalhar. Daí eu resolvi, eu fui dar aula de artes, eu fui ser assistente de artes plásticas, de uma antiga escola que eu fui, e minha irmã descolou um trabalho para eu dar aula para criança de cinco, três anos, pré-escola, né? E, então, eu trabalhava, eu fazia o cursinho de manhã e trabalhava de tarde. Daí isso, isso em oitenta e um. E no final de oitenta e um, fiz o vestibular, não passei de novo. Para matemática. Para matemática. Três fulvestres para matemática que não passei de novo. No meio de oitenta e... No meio de oitenta e um, é, porque, peraí, não, no meio de oitenta e dois, eu fui fazer, daí pintou, é para fazer vestibular na Federal de São Carlos. Daí eu fiz e passei. Daí eu fui estudar em São Carlos. E conto tudo isso porque eu estava fazendo matemática e os titãs estavam começando a ensaiar em São Paulo. E daí rolou o seguinte, problema. Eu estudava lá, mas, então, eu perdia os ensaios do meio de semana, então, não tocava nenhum instrumento. Eu só fazia os ensaios de sábado e domingo, quando eu voltava de São Carlos. E daí passei a ser backing vocal. Porque, senão, a banda não conseguia ensaiar com nenhuma peça. E fiquei assim, daí, em oitenta e dois, fizemos um primeiro show no Sesc Pompeia, ali na choperia. Foi legal? Foi legal pra caralho, bicho. Foi o repertório, a gente compunha, então, músicas nossas. Dois dias. Daí, pô, luz, figurino. Foi legal demais. Como que funcionava, tipo, naquela época, a divulgação? Porque hoje em dia, até você tem canal, né? Você posta o seu clipe, a sua música no seu canal. Como que funcionava naquela época? Vocês vendiam feed? Como que fazia pra divulgar o trabalho? Boa. Jornal, rádio. Jornal, mano? Jornal. Você tem lá, anúncio de jornal, evidentemente, a gente não nos pagava. Mas, tem um negócio que, nos cadernos culturais, tem a programação de shows. Vai lá. Show, Sesc Pompeia, no final de semana. Deve ter ainda essas coisas, né? Será? Deve ter. Não sei, velho. Deve ter, né? Que nem tem no cinema. Cinema tem no jornal. Tinha shows, saca? Tinha algumas revistas. E a própria, o Sesc Pompeia, sim, tinha a sua programação e eles faziam a sua divulgação. Filipeta, saca? Era assim. Imprimiam o negócio e alguém ficava distribuindo. Sem entrega. e fazer programa de rádio, sei lá, não me lembro. Só sei que... Tem que se virar mais do que hoje. De alguma maneira, sim. Porque o alcance da divulgação, como você está dizendo, dependia muito de um esforço físico, né? Existem muitas oportunidades estreitas. aqui nessa era digital, você vai lá e... Põe no seu Instagram, porra, saca? Você não precisa ter nada. E também de um convencimento, né? Tipo, pô, a gente quer fazer um show aí. E pro cara topar? Você é novo, tá começando. Vem cá, até tinha... Isso até topa, porque tem casas, havia, né? E deve ter lugares que é justamente para uma rapaziada que está começando, abrem as portas, incentivam e tudo mais. Mas, galera, a questão é, quem vai? que é o Oeste, né? Então, cara, eu me lembro, e eu não sei como, foram duas noites, 15 e 16 de outubro de 1982. Marcou, mano. Porra, você acha que você vai esquecer um negócio desse? Eu esqueceria. É verdade. Não esquece, o primeiro, mano. Você não esquece, cara. Ele não esqueceu que foi um beck que fez ele fazer três antifuvés. Esqueci, mano. E daí, meu velho, fomos lá e foi, eu me lembro, cara, do show. Foi foda, como que foi a ansiedade? Foi legal, foi muita emoção. Foi muita emoção. Eu me lembro bem assim ali, antes do show, uma garrafinha de Domec, ajuda, um Domecinho. Davas deu aquele. Porque era muito, porra, subindo um palco de um show ensaiado, cara, saca? Não era, quer dizer, quando eu fiz lá, no festival, também foi super emocionante. Vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Sempre é. Sabia? Eu fiz ontem uma live, cara, que foi lá em Niterói com a banda. Velho, eu faço, em média, pelo menos nos últimos, descontando, evidentemente, o passado, da pandemia, 100 shows por ano. Nossa senhora. 100 shows por ano. Certo. Ontem foi o primeiro show que eu fiz. Nossa, estava ansioso também. Claro, estava ansioso, estava, assim, foi muita emoção, sabe, reunir a banda, cara, a equipe. Porra, os caras que eu via todo fim de semana, bicho, e que eu sei que estão fodidos, sabe? O negócio pesou, brabo, assim, né? Então, mas, independentemente disso, subir no palco é uma responsa, é uma emoção, é óbvio que com 40 anos de estrada, fazendo show sempre, você tem a mãe, você desenvolve, é minha profissão, certo? Quando eu estou, não vou comparar com o que era quando eu tinha 16 ou quando eu estreiei com a minha banda pela primeira vez. Alice é um negócio completamente desconhecido.